No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff anunciou a criação do SISUTEC, que vai facilitar o acesso aos cursos técnicos do Pronatec para quem já terminou o ensino médio. O sistema vai ser lançado em agosto. Os institutos federais, as escolas do Sistema S, as escolas técnicas das redes estaduais e as universidades vão informar as vagas no cadastro do SISUTEC. O estudante, então, consulta esse cadastro, faz a inscrição, indicando a escola e o curso de sua preferência. Em seguida, é feita a seleção dos alunos, considerando a nota que receberam do Enem. Isso significa que quem concluiu o ensino médio e não teve acesso a uma universidade vai agora ter a oportunidade de fazer um bom curso técnico. São cursos que preparam bem o estudante para ocupar as vagas que estão sendo criadas em todos os setores da nossa economia.